Sábado edição, aluguei o caminhão Pra levar a galera pra comer fechão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha uma apoia, os raconheiros da mão doidão Querendo o meu feijão, salada, mas que só você Pra quê? Pra comer? Chegou Chegou Os raconheiros da mão doidão Querendo Sábado edição, aluguei o caminhão Lá, leva a galera pra comer fechão Chegando lá, mas que vergonha O quê? Lá, leva a galera pra comer fechão Lá, leva tudo só Aluguei o caminhão Lá, leva a galera Chegando lá, mas que vergonha De o quê? Os raconheiros da mão doidão Querendo o meu feijão O quê? 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 O quê?